Oi, é a Mayara. Esse é o Dudu. E nós somos o Vadico. E a Belica. O Vadico e a Belica, tu. Não, não, eu e ela falando, ela filmando a luz. A gente não é a luz, tá? A gente tá atrás dessa mão, dessa outra mão, que não poderá ser vista só a Mayara. Mayara é essa. Ai, meu Deus. Esse aqui é o Vadico. Esse aqui é a Belica. E nós estamos usando o Boa Fernandesa. Ai, 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 esse papo é um PR. A gente deu o nosso Boa Fernandesa, Vadico e Belica. E o nosso próximo sucesso é Vadico e Belica. Não, é Hi, hi, papinha, meu, me sou. É, Vadico e Belica é um Pepsi on Stage. Em Porto Alegre, o nosso tour pelo Brasil. Ela foi bem burra, ela não foi pro chão. Eu não fui. Lá vem o Tatuíra. Vamos ver se vocês conseguem ver o Tatuíra. Lá embaixo, ó o Tatuíra vindo. Ó, o Vadico foi no... E joga ela lá no chão. E presta pro amigo que tá cagando no mato então. É, suas figueiras em si, uma porra. Ela vai no coração e fala amigo do outro. Ô, ô, a Belica. Onde que é a Belica? O Yeco. O Yanco. O Yanca. Ai, ó o Pierre, ó o Pierre. O Pierre tá aí. Tá aí, vai dizer, ó.